Eu me chamo Enzo Gabriel, sou aluno do TAI1, na escola e faculdade Fortec. E eu também já fui aluno do ensino médio na Fortec. Eu entrei no ano de 2020, infelizmente foi ano de pandemia. Me formei ano passado, no terceiro ano, em técnico e mecatrônico. Mas eu agradeço demais tudo o que a Fortec me proporcionou. Desde a parte educacional até a parte administrativa, de ajuda e tudo mais. Os professores também, que os professores são maravilhosos. O apoio do curso também é excelente. Todos os profissionais, professores, dão muita atenção pra você. Eu indico a Fortec e principalmente a FATEF também, que é uma faculdade muito boa.